O diretor executivo da Philips, Ren Sebrin de Jong, reuniu-se nesta terça-feira no Palácio Piratini com o governador José Ivo Sartori, com o objetivo de apresentar alternativas para a área da saúde. Não estamos aqui para, como dizer, indicar o que fazer, porque acho que isso cabe no governo, nós estamos aqui para mostrar o que está sendo utilizado no mundo. Então, a nossa visão com essa saúde integrada é mostrar onde nós podemos ser mais eficaz e fazer mais como nós já temos hoje. Em seguida, Sartori recebeu o cônsul comercial dos Estados Unidos. Everett Wakai reforçou as relações de cooperação como na área comercial e de tecnologia, reiterando o convite feito ao governador para uma visita ao país norte-americano. Tentar coordenar uma visita do governador para os Estados Unidos, que faz parte de um memorando de entendimento que o governo norte-americano assinou com o governador do Rio Grande do Sul para cooperar na área de comércio, investimentos, negócios, segurança pública, inovação, pesquisa e educação. Então, estamos tentando identificar umas oportunidades e regiões onde o governador poderia visitar no futuro. Presente nas reuniões, o secretário de desenvolvimento econômico, ciência e tecnologia, Fábio Branco, destacou o interesse do governo em atrair mais empresas para o Estado. O presidente da Philips também já é, este ano, a segunda vez que ele vem já no Rio Grande do Sul. Ele tem encontrado um ambiente importante daquilo que ele pretende fazer investimentos no Brasil. Por isso, tem visitado os nossos parques tecnológicos, que esse é realmente o interesse dele, de fazer investimento em inovação, tecnologia. E o ambiente hoje do Rio Grande do Sul é muito propício para isso. Referente ao consulado também é uma sequência da vinda da embaixadora que nós tivemos em fevereiro aqui no Rio Grande do Sul, o qual foi assinado um protocolo de entendimentos comerciais entre Rio Grande do Sul e Estados Unidos. E o consul comercial já veio para fazer algumas ações já previstas neste memorando de entendimento, que é colocar os Estados Unidos aos investimentos que queiram fazer nos Estados Unidos. E também nos oportunizou, e eu fiz uma abertura de um evento hoje muito importante no Leopoldina, o qual nós colocamos as nossas potencialidades e aquilo que o Estado também pode oferecer na tração e na promoção de investimentos.